Seja bem-vindo a mais um vídeo e o vídeo de hoje rapaziada nós estamos aqui mais uma vez história de próprio ar né e vamos mostrar chapariz né a praça do Dias Barreto ali que tá linda né a praça que tá enfeitada ali é os moradores ali que enfeitou a praça boa noite Messias Boa noite Boa tarde Boa noite Jota Boa noite primeiramente quero parabenizar o Câmara que está completando mais uma primavera ah verdade palmas para o Câmara parabéns de vida Câmara paz amor e prosperidade né e também nós tá aqui hoje aqui nessa avenida aqui e tem algumas coisas que a gente se lembra né é verdade nós sempre conto a história a ver a gente esquece né porque falha né tanta gente que nem lá no comércio né é verdade que a gente o barracão né que nem ali no 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 comércio que ficou falta na nação geral do Tidinha né dentro mesmo a com base né onde tem aquele aquele água pecuária com o nome do mundo é rural pet rural pet por aí aqui não vai contar um pouquinho de história ali que nem você fala ali ali era creche né antiga creche ali viu antiga creche né pronto ali ali para trás ali era como é a panificação Souza de José Hedebrando era o bar de Quinho ali morava o doutor Toro Históteis hoje mora o rapaz da André de Cid ainda aí né e aqui não existia essa praça não não existia essa praça não não existia essa praça não que era tudo barra casinha de Itaica era tudo era casinha de Itaica ali onde nosso pai matava porco ali combinado Zé de Dias né com certeza isso muito bem né mostra ali isso aqui era tudo pinçava tudo pinçava as casinhas ali ali e o dinheiro né 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 e tem chaparia aqui chaparia foi construído em 1950 tem quantos anos vamos aqui dentro tem quantos anos aqui tinha uma cantidade da torneira aqui dentro ah rapaz aqui é o chapariz né é era de ser de ser ao de torneira era aqui né vai mostra ai já tomei muito banho aqui o nome do chapariz era de 1950 era José Gomes que era uma homenagem a uma faz que tinha uma farmácia lá no comércio já fez carizinho que vai né rapaz e aqui era o que a palipitação de finais de zonas finais de zonas exatamente aqui rapaz na finais de zonas e a preijão de comerária e tudo que era restaurante restaurante né e por aqui a gente vai aqui era tudo casinha pequena aí mostra ai que é um pra lá o povo dessa redondeza carregava água aqui nos safari uns comprava água e era de lá e começava aqui na minha camada não a água era daqui ó carregavam no carrão e ainda lá ainda tem um poço ai aqui é um poço ai ainda tem um poço ai tem um rapaz aqui lembra disso será né ali era tudo isso aqui que nós está pisando no início era só pisar é muita gente eu tomei banho aqui de cueca amigo aqui vamos tomar banho aqui abrindo um pouquinho toma um bocadinho né estamos mentindo e agassionado né aí vamos andar você tem um sinal viu rapaz não a frente para a boda não existe que é isso ai esse aqui não existe também então nós vamos andando aqui né tem mais coisa ali para mostrar na frente né aqui nós vamos mostrar ali aqui era tudo casas é tudo casas é e você vê que a camisa está perdida hoje foi foi Pera aí, vamos passar aqui Vamos passar a câmera Vamos pacientar para a gente ficar A praça, né? Vamos aí Aqui é uma relíquia Pessoal, se inscreva aí no nosso canal Dá o like aí para a gente Rumo aos dois mil inscritos, né? Compartilhe o vídeo da gente E nós vamos mostrar a praça Como está aqui, bonita, né? Não me lembro o nome dessa praça Diga, mesmo como era aqui, chama a praça do barco É uma praça do barco, né? Vamos entrar mais nela aqui, vamos entrando, né? Se inscreva no nosso canal Se inscreva aí no nosso canal Dá o like aí para a gente e abre essa porra que não é nóis Que boa hora Por certeza, agora que vai Por aqui é a rodinha, né? Por aqui é a rodinha, por aqui É que a gente está lá, vamos rodear, né? Esse cara gosta de rodear Você está com a camisa perdida, rapaz Está falando aí coisa comigo, Jota Existe aí, né? É, muito bem Era do, como é nome dele? Do Marcos Cury ou era ele o compadre de Martinho Cury? Como era o nome dele? Marcos, era Marcos Marcos Cury, né? Marcos Cury, né? Vamos passar Ainda existe, tem uma relinta aí Isso, agora vamos mostrar uma amiga aqui Aperta o like Aí, aperta o like bonito aí Vamos passar aqui no nome Porque tem umas pontas na cabeça Viu? 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 Nosso amigo John Vira aí, mostra aqui nosso amigo John Esse peitinho da gaiá aqui é topado, olha John, o pessoal para assistir esse vídeo tem que fazer o que? Oi Para assistir esse vídeo tem que fazer o que? Tem que deixar muito like Confir Rapaz, o que é isso, Messias? Oi, gente O sorriso só vale sem ensinar Ahn... Céu, a chapa, a chapa 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 Aê Aê Olha o outro ali, os dois, aí Vem pra cá, a chapa, meus dois, é lá Inscreve, gente Inscreva aí no nosso canal, é só porra Aí, vamos lá, vamos andar Altos aqui, dois, dois Altos, dois Dos bois Se inscreve, dá o like É isso aí, vem, vem Aaaaaaah É isso aí, é pra quem, Messias? Vamos embora Pessoal, inscreva aí no nosso canal Tem que deixar muito like A igreja do colégio não era aqui Ela era aqui, ó Era ali, né? O Câmara estuda aí, viu? O Câmara estuda aí, né Câmara? Fala aí, estuda ou não estuda, Câmara? Estuda Aí Mas ele pegou o colégio novo Que antigamente não era assim Não era desse jeito, não Aí, eu me pergunto, presenta o que? Vamos voltar, vamos entrar aqui Tipo a lourida aí As estrelas, lembra? As estrelas As estrelas As estrelas As estrelas Vamos passar por aqui Vamos aqui, tem som por aí Vamos por aqui Vem aí, Câmara, vamos pra cá A noite de Natal Nós estamos no Natal Aqui, vem o espetinho Câmara, não quer abrir Pega aí Vai, vai passar por aqui, Gachar Se você tem ganha, vem pro espetinho da galha, viu? Vai, vai passar por aqui, né Câmara Eu faço parte do espetinho da galha Vamos esquivando, mostrando aí, Câmara Mostrando aí, Câmara Aí, por aqui, a gente toca com quem? Com quem? Com as pessoas relíquicas pra adipropriar É Minha tia Lenita, olha aí E nossa prima Vem essa praça aqui, tem que dizer o que aqui? Pega ela aí de frente Pega ela aí de frente, pega ela aí de frente aqui, rapaz Quando você vai até a história dessa praça aqui Sente aí Seu dia e dia e dia do domingo A gente morava lá com o domingo Já tinha menos pra dançar ali Aquele parque aí é bom demais, né É Eu mesmo tinha tempo de ficar pegando a casa Tudo cercado aqui, né Tudo cercado Tinha um macacãozinho Tinha um... Pegava aqueles carros pilatos pra brincar por aqui Tinha aquela camorra É É É E aí, minha tia Fala alguma coisa Tem pouca lembrança A gente tem razão, porque ela é mais nova que eu e a senhora, né É Mas ela tinha, mas o pai aqui Mas nunca brincou aqui? Já brinquei Já brinquei Aí eu vou mostrar pra quem ela vai passar aqui mais, né Vamos andar, isso aí É logo, gente Que vai em nosso canal, viu Vamos lá, vamos lá E na época, eu lhe digo, não tinha isso aqui não, né Não, não tinha não São tontônios, né É Então nós Vai, mostra aí, cara, mostra aí Olha aí Lindo, né, como é que está Vinha não Isso aí Então, gente, essa praça aqui desse jeito Não é a prefeitura não, viu Não é a prefeitura não Essa praça aqui é os moradores O pessoal da comunidade Que fez isso aqui, ó Né É É a comunidade que fez isso aqui Ação de regido Ação de regido Pronto Pronto, tá vendo aí A prefeitura tem nada a ver com isso aqui não A outra imagem Pera aí, Miguel Vocês aí Aí tinha um cofezinho, sabe Aí os caras vêm aqui Pega, ainda era cojeira ainda A minha galera Roubando o seu doutor Que era, rapaz Vocês aí, conterrando nosso aqui, ó Divisa nossa aqui Venha visitar a praça Calma, eu vou te ir aqui Para que ele não está Olha aqui Para que eu passei na praça da sombrinha, né Boa noite, rapaz Mostra aqui, cara Mostra aqui Dá uma geral aqui Vamos retornar pra lá Pra aqueles bonecos lá Vamos lá Vamos mostrar aqui Ó, geral por aí Geral Sabe como é que é, né Deixa eu passar pra fazer isso aí Deixa eu passar pra fazer isso aí Deixa eu passar pra fazer isso aí Estou prestando lá no hoje, né Você quer um presente no final, viu Então, bota aqui Vamos entrar aqui É isso aí Mostra aí Inscreve no nosso canal Dá um like aí pra gente Vai, filho Se inscreve no nosso canal Dá um like aí, ó Ó, que bonito, né, rapaz Três reis, Maria, Guzé, né Você que está aí De São Paulo De mim falando Nosso amigo Messias Santa Catarina Rio de Janeiro Meu amigo Adriano Aí em São Paulo Forte abraço pra você Grande lembrança Tem gente aqui Lá do Rio de Janeiro Conta o Rio de Janeiro Nosso Vamos mostrar Vamos mostrar Vamos mostrar Vamos mostrar Mostra aí Mas você se lembrar Essa praça O cara que tinha aqui Antigamente Aqui nesse local Era um balanço Balanço Aqui tinha as cadeirinhas de rodas Aqui as cadeirinhas de balanço Tinha aquele negócio de macadão Que você saia pulando Brincando Todo cercado Aqui no meio tinha um Tipo um círculo, não era? É A gente chegava dia de domingo A gente chegava dia de domingo A gente enganava nossos pais Pra vir pra cá Pra quê? Pra namorar com as meninas, né Era isso? Mas eu era mais namorador do que você Era Você era um pouco frio, não É isso mesmo É, né, Jota? Bora aqui que eu vou mostrar Vou mostrar aqui rapidinho Você conhece sabe o nome dos negros? Eu só sei aqui que é os três reis Reimados, né Sim Os três reis Agora só sei o nome nenhum Que é Bonifácio Outro eu não sei não, né É Vocês recatólicos não sabem, velho Valeu, José Olha, que falou aqui É, não fui Vamos dar aqui Vamos aqui mostrar Aqui pessoal, nesse local aqui Bota aqui, como é? É Tem uma alegrana só Aqui, nesse local Tem uma alegrana aí 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 Tem uma alegrana aqui, Jota? Muitas grandes, tem um inimigo aqui Certo? Quem vendia arroz doce aqui? Arroz doce Nossa mãe? Ah, tô, rapaz Eu falei isso mesmo, rapaz É, nossa mãe vendia arroz doce aqui nesse local Pra que ela vendia o arroz doce? Nesse local, mas não era assim Fala deus que ela vendia aqui Pra manter o sustento da gente E o INSS vim dela É, e o INSS, né? Nós era, nós era gente Ficou vizinho Nosso pai de carroceiro Não ganhava nada, vizinha Aí minha mãe vinha de arroz docezinho Pra completar, pra ajudar meu pai Pra trabalhava Pra trabalhava Então essa história da gente aqui Nós somos filho natural de próprio A, né, Jota? Isso Filho natural de próprio A Nasci na rua São José Jota também E até hoje a gente se encontra aqui De próprio A A gente só sai daqui do cemitério, não é isso? E ele está mostrando o cemitério, pra você ver, né? E ele está mostrando a cultura É verdade A cultura do próprio diálogo Sou filho da terra Vamos dar mais outro dia aí? Olha pessoal, aqui quando ela vinha de arroz doce Até agora Minha opinião foi Que ela havia ficado com ela Não pedia nada É Aí saia oferecendo um ali Outra ali Por aqui Por ali Eu sei o que morava ali E oferecer pra pegar o menos Um trocozinho Que completasse o que elas queriam É verdade Tá vendo aí? Mas Deus chamou ela, né? Deus chamou, mas graças a Deus Deus é que ela quer vencer, né? É isso aí Vamos daqui Mostrar mais isso aqui Olha aqui, mostra pra cá Olha aqui, mostra pra cá Como está Olha a outra rua aí, tá vendo aí? Feita a vida de meu contrário Não tem nada Aqui está sim por causa dos moradores Moradores e empresários que ajudaram Moradores e empresários que ajudaram aqui Ah, o parquezinho ali Vamos achar o nosso Dá uma geradinha Dá uma geradinha Doze 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 minutos aí Vamos mostrar ali Estrela, vamos mostrar a estrela 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 Vamos mostrar a estraela Estrela Estrela Vamos andando Vamos andando Olha aqui, está no Brasil Olha aqui, olha Aquela linha Olha aí, chama Olha aí Que papel, né? Olha aqui Vamos passar Aqui, Camara Ó, está ali o Camara Mostra aqui Bonito, né Camara? Você está no meio aqui, Camara Isso, que legal Pessoal, se inscreve aí no nosso canal Dá um likezinho aí Rumo aos dois mil inscritos, né Jota? Estamos batalhando para quebrar as quatro mil horas Vamos quebrar, viu Joutube? Vamos quebrar essas quatro mil horas E a gente vai ser reconhecido em nome do senhor Joutube É isso aí, forte abraço Aqui, vamos aí? Muito bonito, né? É isso aí, pessoal Nós estamos mostrando, falando mais uma vez Que aqui não foi a prefeitura não, viu? Não Aqui são os moradores E vamos falar com o outro dele Vai falar? Tem alguém deles por aqui? Ah, meu Deus E aí? Então vamos mostrar aqui, né? A estrela aqui Aqui, a estrela Ó, vamos aqui Olha aqui Camara, dá uma geral aí, vá Uma geral bem bacana Mostra aquele local lá por cima Olha ali, olha Ó, vendo aí? É isso aí, rapaz Que legal, que maravilha, né? Mora aqui Estejão no Natal Próximo, né? Vamos ver aqui Juntamente com outros moradores daqui Meu esposo, esse rapaz aí E esse aqui, né? Esse aqui Aqui não tem dentro da prefeitura, né? Não tem Então, é isso aí Não tem, tem Tem Porque liberou o espaço, né? Ele tem que estar pagando energia É ruim o bom, mas ele tem que estar pagando energia Não, meu senhor O prefeito é meu amigo, rapaz Ele autorizou fazer isso Não, mas não tinha feito isso É, o prefeito é meu amigo Eu acho que é gente boa Mas nenhum negou não, né? Tem quanto tempo que o senhor está botando ela aqui? Tem três anos Minutinha, né? Era um breu arretado, né? Ombro do coração imenso aqui, ó Vamos andar, vamos mostrar Vamos no coração de Deus Então, pessoal Fez alegria para o povo aqui, ó Então, pessoal A gente foi autorizado aqui por ele O Messias falou com ele Entendeu? E é isso aí Se inscreva no nosso canal Dá o like aí pra gente Rumos aos dois mil inscritos Né? Estamos aí Quebrando essas quatro mil horas Não é isso, Jota? Vamos mostrar aqui um pouquinho mais Valeu aí, meu amigo Uma coisa incrível Uma abacaxezinha na cena É, não é? Olha aí Vamos andar, Jota Vamos bater ali Vamos daqui, ó Andando Focando aí por dentro Focando aí Tá vendo aí? Que legal Isso aí Já está indo embora, né? Já está indo embora É isso aí Mostra aí, câmera Mostra aí Mostra aí Pessoal se inscreve no nosso canal Ajuda a gente aí Chegar lá os dois mil inscritos Vamos aí A Frane Barbosa, viu? É o nome do canal É isso aí Então, parece uma estrela Nós vamos Já temos um percurso legal Quanto minuto está aí, câmera? Dezesseis Quatro? Dezesseis Dezesseis Vamos passar por aqui Pronto Pronto Vamos passar lá nos parques Vamos lá A gente está passeando, né? Vai só que não manda a gente Vamos andando Devagarzinho, né, câmera? A câmera está triste O outro que tupetando fica alegre A câmera está triste Tupetando está triste É Aniversário Aniversário Antio dia está com a raiva Quer ver com a gente É ele, hein? Aniversário Mas ele está aqui Vamos andando Ah, o Frane está bom É para escrever Vamos lá O Frane está aqui Vamos mostrar aqui O parque viu aí O meu picano É para cá Está mais O meu picano Mostra aqui, ó Mostra a minha picana Ó, eu deixo aqui mesmo, ó Oi? Fiquinha, antigamente É aqui Era, Jota Ó, é A gente tem que ver o parque É para o sol É para o sol É para o sol A gente tem que ver o parque A gente tem que ver o parque É para o sol 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 Com certeza Olha aqui Mostra aí, câmera Mostra aí Olha, pessoal aqui Está vendo aí, ó Que pintura Mostra aqui, cara Mostra aqui Você brincou muito, não foi? Também Chega aí o nosso canal Dá o like Para a gente Vamos lá Está claro? Vem Dá para finalizar Que coisa linda, hein? Está bom aí É, que coisa linda Isso aqui, né? É, pessoal Aqui não faz a tampa da gente Não faz também a tampa daqui? Hoje é quanto mês hoje? Ah, hoje é 10 Hoje é 10 Hoje é 10 de dezembro, né? É certo que Natal é dia 25, né? Mas nós está mostrando aqui Uma praça que há 3 anos Que está sendo enfeitada aí, né? É pela população População O apoio da prefeitura também, né? Que liberou, né? Indesbio, liberou a praça, né? Foi verdade Então fica uma praça muito bonita Uma praça tipo Tipo Uma praça Uma praça de turismo, né? É verdade Aí nós mostramos aí E vamos mostrar mais coisas ainda, né? No Natal, né? Com certeza Então se inscreva no nosso canal, né? Dá o likezinho lá, né? A Flamengo Barbosa, né? Compartilha Assista o vídeo todinho E aqui nós contamos história E mostramos diversão, né? Isso mesmo Isso Com o apoio da Rural Pet E do meu amigo Dr. Felipe Que fica localizado ali Na Avenida Gustavo Gustavo Doria, né? Com certeza, né? Isso aí E aí, Messia? Messia Feliz Natal Próximo Ano Novo Para todos Brasileiros Todos do mundo E o espetinho amanhã Funciona? Funciona Localizado aonde Esse espetinho? Lá na Tavada de Vida E o pessoal que estiver com fome Mas está de lanchar Aqui na onde? Lá nos espetinhos do Bici Ahê Apareça lá Então vamos 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 encerrar esse vídeo Vamos encerrar esse vídeo Diferente Cantando os parabéns do Câmara, né? E hoje Não tem o que aqui hoje, né? Você já viu como essa coisa O que? O que eu sempre ando com ele O cajado O cajado Mas está no coração É, está no coração Então, pessoal Hoje o nosso Câmara Está completando 14 anos Na flor da pele Câmara Muitos anos de vida Para você Felicidade Saúde Que paz Né? Que Deus abençoe você sempre Ele tem aprovado, viu? Vai fazer agora o nono ano É, foi aprovado, né? Vamos Parabéns para ele Então vamos ser assim Parabéns para você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Que Jesus abençoe O nosso Câmara Saúde, paz E fui!